E aí, pessoal, o que é que me fala? O Arkantz, e sejam todos bem-vindos dessa vez... Ah, a música até voltou na hora. Retorno aqui com o WinWorld. É o seguinte, eu estava olhando o mapa. Fui olhar esses caras aqui, quando eu olhei... Tem um urso aqui, cara. Eu realmente estou com medo que esse urso... A partir do momento que ele fique com fome, ele venha em cima dos nossos colônios. Aqui a gente é a única fonte de alimentação no mapa, velho. Então, ele pode vir. Eu também vi que tem uma arma superior aqui. Então, eu vou desmarcar isso aqui. Eu vou desmarcar a prata e vou desmarcar o remédio. Vamos lá. Não, você está dormindo. Carregando aço. Vem cá. Transporte. Transporte. E você dormindo. Acorda um pouquinho, Fiel. Dá um transporte. Isso aqui não é bom acordar no meio da noite para ir lá. Puta que pariu. Pega coisa. Mas, eu preciso disso, velho. Espero que vocês não fiquem loucos. No meio do nada. No limite. Quem que é você? Ah, não vai dar, galera. Esse cara aqui não vai dar. Ele está no limite. As pessoas não podem quebrar. No meio do nada. É muito perigoso. Você tem arma. Você tem arma. Tem. Botermia. Puta que pariu, velho. Muito complicado. Outra coisa que eu quero começar a fazer, galera, é o seguinte. Nós temos uma boa quantidade de energia. Relativamente boa a quantidade de energia. Eu quero começar a fazer a nossa casa aqui em cima, galera. Vamos lá. Para isso, eu vou mandar minerar isso aqui. Eu preciso de um pouco de ferro. Vou mandar minerar isso aqui, isso aqui. Aqui para liberar o caminho. E eu vou começar a construir algo aqui dentro, beleza? Vou construir um pouquinho a coisa por enquanto. É, Zezimba. Você está bem estressado. Já está amanhecendo. É o seguinte. Você vai poder trabalhar hoje. Pelo menos não na parte da manhã, beleza? O restante pode trabalhar. A Bianca está um pouco estressada. Mas eu acho que ela aguenta, sabe? Esses caras aqui, eles vendem armas, se eu não me engano. Olha quantas armas eles têm, velho. Tá, eu também quero fazer uma lâmpada do sol. Vamos lá. Construa isso aqui agora, please. Porque eu preciso. Eu preciso de uma lâmpada. Senão a gente vai morrer de fome daqui a pouco. Isso aqui demora muito para nascer. Esse terreno aqui de terra, no chão, a gente vai ter que usar futuramente. Assim que a gente tiver a nossa casa aqui dentro, mais safe. Futuramente a gente vai fazer árvores aqui. Porque você não consegue plantar árvores nesses bagulhacos aqui, tá ligado? Ok, tudo certinho por enquanto. Nossa mesa de lapidação está pronta. Vamos lá. Vamos dizer que eles só podem trabalhar com calcário. Que é o que nós temos nesse mapa aqui. Faça até ter 100. É o padrão. Calcário é essa pedra mais bonita aqui, ó. Se eu não me engano, em inglês se chama limestone. Ok, onde é que está aquele urso? Ok, o urso está por aqui ainda. Vagando. Ele muda do nada. Está vendo que muda? Vamos deixar no normal para ver. Feminino. O que você vai fazer? Vagando. Vagando. E... Desgraça, né, de urso? Ok, a Bianca está estressada. Vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de fazer, galera. Eu confesso que eu esqueci de fazer. Na minha última colônia, que eu fiz sempre em inverno, os meus três colônias iniciais eram pessoas que... Eles tinham uma característica. É uma característica... Deixa eu ver se alguém tem aqui. Ó, é uma característica que é... Ah, esqueci o nome. Mas é uma... É que dá mais 12 de mood e felicidade. Não é mood que se fala. É que eu estou com a cabeça no inglês. Esqueci como é que se fala em português essa parada. Deixa eu ver. Cadê? Mood é humor. Mood é humor. É uma parada que dá o humor mais 12. Tipo... Isso ajuda muito nos meus colônias. Porque eles vivem em uma condição terrível, velho. Ok, você está muito putaço. 100% médio. Vai lá, cara. O que você está fazendo? Plantando? Você se diverte? Está jogando xadrez. Beleza, ótimo. Bom, a Bianca já não está tão estressada. Vamos lá. Você ainda está bem estressado. Então vamos lá. Você vai lá minerar as coisas. Que bom. Eu preciso de minerar um pouco de ferro. Porque a gente não tem nada de ferro. Qualquer coisa de ferro. Parece que a gente tem relativamente um pouco de ferro. Então vamos minerar só o essencial. Beleza. Eu quero que eles construam outro lá. Vamos fazer uma área de stoppile. Para a gente guardar a sujeira. Pode ser aqui assim. Não sei se é uma área muito grande. Por enquanto. Como é que está a energia? É... Não está muito bom. É porque essa parada aqui consome 1.600 de energia. Que é um torrador de energia, velho. O que a gente pode fazer energia para ajudar? Eu poderia fazer mais um desse daqui, eu acho. Poderia fazer aqui em cima, na real. Assim, ó. Futuramente, nossa defesa vai ficar mais ou menos aqui, ó. Pode ser aqui. Ah... Não consigo botar aqui. Por quê? Vamos lá. Vamos botar aqui. Correto. E o condutor? Vamos criar um... Aqui acho que não precisa de fio. Precisa. Não precisa. A gente já vai automaticamente fazer. Vamos fazer um fio aqui, beleza. Um fio aqui. Um fio para cá. Vai gastar um pouquinho de fio. Quem está estressado? Você. Ótimo. Mas é só no final do dia, cara. Um pouco você já vai parar. Correto? No limite. Tem que tomar cuidado com isso, tá, galera? Está estressado. Você não quer que ele fique no limite, na real. Esse cara aqui está de boa ainda, na minha opinião. Está fazendo a nossa nova energia. Muito bom. Esse está no limite. Estressado. Vai lá. Você aguenta fazer, velho. Está quase terminando. Eu sei que você consegue. Como é que está aí? Por termina dele. Leve. Ok. Ô, cara. Terminei, né, velho? Faltou dois tiques só. Temos um negócio. Está conectado isso aqui. Está. Beleza. Ok. Isso vai ser bom. Para ter mais energia. Está vendo que de noite a gente perde energia que vai, né? Mas a ideia é... Se tiver chegado lá perto dos 200, eu vou desligar a nossa lâmpada aqui. Ela não precisa estar ligada para funcionar a nossa planta. É que as plantas vão crescer muito rápido com isso daqui. Entendeu? Então vai ser muito bom. Ok. Cadê aquele urso desgraçado? Estou com medo daquele urso, velho. Eu tenho uma arma aqui. Já pegaram a arma, na verdade. Só falta o nosso silver, que é o menos importante. E o urso está aqui ainda. Tem um coelho aqui. Os dois lutam? O urso tem que atacar, correto? Vamos ver. O... Discovery Channel. Animal Planet. Olá. Olá. Velho. Pô, ele comeu numa bocada, velho. É, a vida selvagem não é fácil. Burgos. Sobrevivendo ao inverno com Burgos. Ok. Você sozinha veio viajar? Orra. Haja disposição, né? Cabreno. Fala com ela lá. Não deixa ela ir no... Sol. É no sol que ela quer ficar, na verdade, né? Ok. É batatas ela que vende ou é nós que vende? Não, é nós que vende. Meto. É. Não, é... É elas que vende. Vamos lá. Valeu pelas batatas. Deus te pague. Caramba, velho. Ela está com roupa. Tá, tem um casaco. Pô, ela tem bastante coisa. Tem ervas, velho. Que da hora. Vamos quebrar... Tirar essas paradas daqui. Estão incomodando, velho. Vamos lá. Esse aqui está incomodando a transição. Opa. Tira esse daqui. Está vendo que eles passam devagar? Isso não é bom. Hum. Por que está bom assim? O que eu poderia fazer é quebrar isso daqui. Porque nós já temos uns top-pile aqui, correto, de comida aqui. E o que eu posso fazer... Não já, né? Mas eu posso fazer essa área aqui. De lixo. Não, não precisa já, na real. Pode quebrar. O que eu tenho aqui? Holy fuck. Onde é que foi essa explosão? Meu Deus. Para o que vocês estão fazendo. Vamos lá. Antes que pegue fogo na casa inteira. Explodiu um fio. Ok. Explodiu um fio, velho. Trâneo, velho. Ok. Você está horrível. Não precisa estar brincando, correto? Jogando ferradura. Você vai ficar jogando ferradura? Até... É o seguinte. Quando ele ficar estressado, ó. Ele só tem que se preocupar quando eles estão estressados depois das 16 horas. Ó. Eles estão estressados, mas ele já não está mais estressado. Ok. Você pode trabalhar, filha. Nossa comida está acabando. Mas a nossa receita é animal louco. Uma lebre. Pô, bem que o urso podia atacar ela, né? Cadê o urso? Olha lá, ó. Filho da mãe, cara. A qualquer momento vai nos atacar. Tenho certeza. Oh. Ah, bom que eles vão lutar com a lebre. Provavelmente vai acontecer isso. Nós temos uma turret aqui. Eu vou deixar ela ligada por enquanto, tá? Porque eu não sei quando que esse bicho vai atacar. Ok. Eles já começaram a construir lá. Nós temos alguma coisa de... Eu ia dizer de calcário. Vamos lá. Vamos mandar fazer mais calcário. 200, pode ser. Ok. Eu preciso de um banco também aqui. Pra o cara ficar mais confortável quando for trabalhar. E nós podemos produzir roupa agora. Ah, ótimo. Meu Deus. Tá. Vamos produzir casaco. Passa até eu ter... Dois casacos. Cara, o que que é essas coisas, velho? Isso aqui é de um mod e eu não faço a mínima ideia. Medical Bandana. A gente consegue ler informação sobre as coisas? Medical Bandana. Uma bandana usada pra medicina. Mas ele não disse se adianta alguma coisa na medicina. Cabeça, orelha esquerda, orelha direita. Vamos lá. Vamos quebrar. Mass switch, armor belt. Pet. Rider check. Não faço a mínima ideia. Isso aqui é tudo de um mod. Tem que dar uma liga no mod pra saber como é que funcionam essas palavras. Mas o importante é casaco. O importante no momento é casaco. Ok. Quem que faz roupa? Quem que é o nosso coluna que faz roupa? Trabalho. Alfinete. Vou testar alfinete em dois, tá, galera? Porque isso aqui é uma tarefa importante nessa coluna. Opa. Ah, é o... Olha o bicho. Será que você vai morrer sangrando? Mordidas. Eu acho difícil. É, a lebre tá morta. Seria bom se o urso atacasse agora, né? Vai atacar? Mas ele vai atacar, velho. Ele não tem mais o que comer. Ele não tem mais... Não tem mais... Lebre? Tem essa carne aqui, na real, né? Ele tem certeza que ele vai comer ela. Temos comida? Ainda temos. Ótimo. Precisamos de uma luz aqui também. E uma mesa. Mas, por enquanto... Logo, logo nós vamos ter nossa nova casa aqui. Então, eu não quero fazer tanta coisa aqui. Porque logo, logo a gente vai ter uma casa melhor. Vamos lá. Uma porta de calcário. E é o seguinte. Agora, é... Deixa eu construir umas paradas aqui de temperatura. Aquecedores aqui. Bom que nós já temos componentes aqui. E vamos fazer planos. It's... It's... Plano time. Vamos lá. Aqui... Vai ser uma... Cozinha. Cozinha não. Um... Congelador. Pra guardar comida. Correto. A gente... Os planos são grandes. Mas a gente vai construir uma parada pequena inicialmente. Sabe? Mas é o que eu gosto de fazer planos grandes inicialmente. Vamos lá. Aqui vai ser a nossa cozinha pra gente comer. Comer e fazer refeições. Aqui vai ser nosso corredor. Bem bonitão. Vamos lá. Fazer as portazinhas aqui. Aqui... Aqui vai ficar o nosso corredor pra cá. O corredor 2x2. Que eu acho mais bonito. Aqui vai ficar a nossa enfermaria. Vamos lá. Pode ser 6. Aqui vai ficar a porta. Aqui vai ficar a porta. Assim. Na real não vai ter porta. Vai ser um vão aberto. Saca? E aqui vai ser meus quartos. Vamos lá. 6x6. Você pode fazer um quarto 5x5. É o mínimo que você deve fazer. Pro cara aí não ficar irritado. Pro quarto pequeno. Mas eu faço 6x6. Porque aí eu consigo colocar uma cama maior aqui. E ficar retinho. Saca? Aqui vai uma outra cama. Aqui vai uma outra cama. Por enquanto nós vamos fazer tudo isso aqui. Eu vou mandar minerar... Só o essencial. Que é... Uma geladeira inicial. Correto. E um quarto inicial. É só isso aqui que eu vou mandar... Inclusive eu vou fazer só isso aqui. Beleza? Eu preciso minerar só o essencial. Vamos fazer uma pequena cozinha pra gente também. Tá bom assim. Logo logo vai ter aquecedor. Então eles vão conseguir minerar aqui dentro sem resfriar. Passar frio. E é. Estamos sem energia. Desliga aqui. Please. Vai. Desliga. Isso aqui é péssimo. Não posso ficar sem energia. Essa parada vai estragar. Não. Estamos sem vento. Dammit. Estamos sem vento. Desliga aqui. O vento. Não. Minha comida. Não. Minha comida. Minha comida. Não. Droga. Desgraça, velho. Que acabou... Acabou a comida. Mano, e agora? Eu tava contando com essa comida. Ah, mas que desgraça, velho. Eu não vi que acabou a energia tão rápido, velho. Ah, mano. Que raiva, velho. Olha só. Eu contava com essa comida, velho. Cadê a Bianca? Cadê o Breno? Ah, o Breno tá indo. Ah, mas que merda, né, velho. Tua energia, velho. Porque não tem vento. Maldito vento que não tem. Ok, deu uma travada no jogo. Isso quer dizer que vai aparecer alguém na nossa vila. Alerta crítico de hipotermia. What? Como é que estão vocês aí? Esse coelho... Eu tô com medo que o urso venha e mate ele. Coma ele. Então, amanhã, assim que eles acordarem, nós vamos matar esse coelho. Não sei como é que ele tá vivo ainda. E vamos comer ele, ué, né? Tá. Uma coisa que eu quero fazer, cara. Cadê? Eu preciso de uma energia. Eu preciso dessa energia aqui, que essa energia é muito boa. O problema é que a pesquisa custa muito caro. Cadê? Cervejaria, metalúrgica... Minas, fundição... Cusinagem, será que é isso? Não. O que é que é isso, cara? Energia geotermal. Vai ser bem difícil fazer isso aqui ainda. A gente tem que torcer que venha vento, velho. Precisa de vento. O vento, ele é bem melhor. Porque no inverno, a gente não tem muita energia solar. Sério. Vai chegar um momento... Nós estamos agora no verão. Né? Mas quando chegar o inverno, a gente vai produzir zero, velho, de energia. Sério. Produzir zero de energia. Então, eu não confio muito na energia solar. Não no começo do jogo, entende? O cara precisa de comida. Ok. Alguém vem aqui e mata esse bicho aqui, por favor. Liz. Quem que tem arma? Quem que tem a faquinha? É o Lucas, né? Vai lá, Lucas. Vem cá. Resgatar? Não. Tá, Lucas. Modo agressivo. Vem cá. E ataca. É, finalizou ela. Ótimo. Agora resgata ela. Resgata não. Leva para o nosso cofre. Ok. Não deixa aqui não, cara. Vai vir um animal aqui e vai comer. Isso aí, cara. Corta. Já vai dar coisa para a gente. Ok, nós temos um pouco de couro de lebre. Por que que ninguém fez isso aqui ainda, velho? A roupa que a gente precisa. Roupa tão importante. Vamos lá, velho. Alfinete. Quero que vocês façam isso, velho. Porque Bianca e o Breno estão putas. Meu Deus. Principalmente o Breno. Vamos lá. Polga para eles. Para que eles estão vazando. E vamos descansar. Não queremos que as pessoas se estressem. Nós estamos quase lá, cara. Daqui a pouco vocês não vão precisar mais botar a bunda aqui fora. Vai ter nosso... Nosso... Vault. Qual que é a tradução de Vault? É... Abrigo, né? Acho que é. Ok. Eles estão vazando os negócios. Cara, você consegue ver isso aqui? Não há... Ah, deixa eu ler. Não pode alfinar banco de dados porque não há aço. Como assim não há aço, velho? What the fuck? Não precisa de aço. Precisa de couro. Mano, que bugado. O que é que eu não consigo? Precisa de materiais. Eu tenho material, ué. Ouro. Que bugado, velho. Ah, vamos aproveitar que isso aqui está no início. Antes que eu esqueça. Vamos dizer que é arroz aqui, tá? Arroz ele é muito rápido para nascer. Muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo. Ok. More win. Nossa comida vai durar mais alguns... Dois dias, talvez. Ok. Tá vendo que tá quente aqui dentro já por causa desse aquecedor? Bom, né? Assim os caras já não passam tanto calor. Tá bem. Tá ficando estressado. Tá no limite. Ok, ele vai comer. Ótimo. Temos nossos aquecedor. Já finalizou o dia agora também. Então, não tivemos que se estressar hoje. Correto, Lucas. Onde é que você vai, Lucas? Minerando. Na hora de minerar. Tá na hora de diversão. Meu Deus do céu. Que susto que eu levei, velho. Olha o urso aqui, cara. Mano, que ur... Esse urso, velho. Sneaky. Ah, a gente tava sem energia. Onde é que esse cara vai? Atacando Zezimba. Holy fuck. Entra pra cá. Meu Deus. Não, fica aí dentro. Não, faz o seguinte. Vocês têm armas, não tem? Vai lá. Vocês precisam atacar. Se o bicho chegar perto, a gente foge. Ok, cara. Precisa que vocês façam algo, né? Eu sei que você não gosta de arma, cara. Mas os nossos amigos precisam de ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Que esse urso venha atrás da gente. Ok. Primeiro, antes de pegar a arma, liga essa parada. Droga. Tava desligado bem quando eu precisava. Ok. Vem cá. Ok. Vocês precisam acertar isso aqui. Por favor, não errem. Atirar. Vamos lá, galera. Você e você pode ficar aí. Agora vaza daí. Entra lá dentro. O que você tá fazendo aqui, filho? Ok. Vocês vão dormir dentro da montanha hoje, tá? Vai. Não. Entra, cara. Aí. Nossa senhora. Bianca, você entrou e esqueceu de deixar a porta aberta. Má, velho. Cadê a nossa maldita cama? Vamos lá. Vocês vão dormir aqui hoje. Exceção que isso aqui você vai descansar. Vai. Cantar até se curar. Gosto desgraçado, velho. Ação do lebre da neve. Tomar que você morra sangrando. Bicho maldito. Vai lá. Será que a gente consegue sair agora? Ok. Eu acho que a gente consegue sair. Arranhão, mordida. Eu acho que a gente consegue sair já. Vamos lá. Vamos lá. Pra cá. Correto? Vamos torcer que sim. Caçando o lebre. Ok. Fica aqui. Só por dúvidas, fica aqui, tá? Ok. Ele tá sangrando. Ele vai caçar lebre. Bom. Você, cara, vai descansar. Vai se curar, na real. Mano, que susto, velho. Ok. Como é que tá a questão de remédio seu? Ok. Quem que... Acorda qualquer um aqui, cara. Menos estressado, Lucas. O Lucas aqui. Trata. Antes que o cara pegue uma infecção. Cadê esse bicho aqui? Tem que ver, porque ele vai dar muita carne, velho. Quando ele morrer. Tá sangrando agora? Tem que esperar ele morrer. Corre, lebre! Ela não conseguiu correr. Mas ele vai morrer. Comerciante. Beleza. Ele vai morrer logo, logo. Cara, tu vê que quando a gente precisou, essa parada tava desligada. What the fuck? Ah, o remédio tá aqui ainda. Quando a gente precisou, essa parada tava desligada. Que é Bianca e o Zezimba. Por conta da noite que eles tiveram. Eu acho que eles não vão poder trabalhar hoje. Mas vocês dois podem. Ok. Nossa, a comida está acabando. Um monte de comida aqui, ó. Eu preciso que alguém venha aqui, né? E mate. Sangrando. Infecção. Ele não vai aguentar. Infecção no rim. Ah, seria bom se ele atacasse a gente, na real, né? Mas que aí a gente conseguia matar ele. Isso porque eu não vi ele vindo, cara. Senão eu ia conseguir matar ele. Ah, olha o quanto sangue, velho. Ok, vamos ver se essas pessoas têm alguma coisa pra vender. Tipo, comida, sabe? Vamos lá. Por que vocês vêm vender arma pra mim, cara? Será que vocês não entenderam ainda que eu não tenho arma? Que eu não tenho... Eu não preciso de comida. Será que vocês não entenderam isso ainda? Ok, o que você tá fazendo? Ah, por que que tem batata aqui e não arroz, velho? O que você vai fazer? Você vai minerar. Ótimo. Vamos lá. Vamos ver o nosso urso lá. Como é que ele está? E é, tá com uma dor bem grande. Ele vai morrer logo, logo. Assim que ele cair no chão, a gente vai lá eliminar ele. Urso, maldito. Pena que tá longe pra caramba. Aqui ainda é a situação aqui em cima. Ótimo. Eles estão limpando. Isso é bom. Vamos mandar tirar essas coisas de cá. Vamos fazer uma zona de stoppile maiorzinha aqui. Vamos quebrar essa cama aqui. Deixa eu precisar mais dela. A gente nem chegou a precisar, na real, né? Ok. Vamos fazer umas portas de calcário aqui. Aqui não precisa de porta. Só que a nossa cozinha precisa de porta, na real. Bem da verdade. Tá, nós precisamos de ferro também. Vamos lá. Vamos minerar esse ferro aqui. Ele tá bugado o número, cara. 300. 300 é um número legal. Eu queria que vocês vendessem esses bichos aí, cara. Só que vocês não querem vender eles. Cadê? Morreu. Morreu. Vai lá. Transportar? Não. Se você der um buttwing, ele já vai fazer automaticamente isso, né? Aqui, ó. Vai lá, fio. Esse aqui tá de noite. Esse aqui ele tá dormindo. Mas as pessoas querem estar comendo também. A gente precisa comer, né, velho? Eu acho que comer é mais importante que dormir. Ou não. Dormir também é mais importante, né? Olha quanto sangue, velho. O que mandou eu tacar, hein? Coitado do urso, né, velho? Precisa comer, né? Tá estressado você. Limite. Vai, você aguenta. O urso nem é tão pesado assim. Nem é tão pesado assim, urso. Capaz. Cara, tá ligado que foi o dia inteiro isso? Ok. Trata ele aqui, por favor. Terceiro dedo do pé. Ok, você tratou? Tratou. Ok, ótimo. Nós temos comida pra mais alguns dias. Ótimo. O Breno e a Bianca não podem trabalhar hoje. O Breno não pode... Por que a Bianca tá todo dia estressado, velho? Holy fuck, menina. Caramba. Nem trabalha, velho. Vamos quebrar essa parada aqui. Tá bugando meu olho. Ok. Será que tem mais algum urso, cara? Tô com medo, velho. Bem que agora a nossa turret tá ativa, né? Não tem. Se bem que eles podem aparecer com evento. Ainda. Mas a princípio não tem. Tem uma névoa. Nevoeiro reduz a precisão das armas de longo alcance. Ok. Aqui, eu vou precisar de uma... Eu vou quebrar essa parada aqui. Caso que aqui vai ficar nossa geladeira, a gente vai precisar resfriar ela. Um pouco, na real, né? Como essa área é quente, essa área aqui vai ficar gelada. Saca? Quebra aí, por favor. Limpa aí, ótimo. Nossa, a cozinha já está quase pronta aqui. A gente vai ter que ter uma cozinha maior, na real. Porque a gente tem aquela coisa... Na real, a geladeira vai ter que ser maior. Vamos lá. Vamos quebrar isso aqui tudo. Pra botar aquela parada aqui no canto. Aquela parada, ela vai... Ai, meu Deus, o vídeo já está muito longo. Um, dois, três, quatro... Vai quatro. Não cabe aqui assim. É só se eu colocar ele assim, ó. Então, nesse caso, a gente vai ter que minerar mais dois aqui. Assim, pode ser. Nossa geladeira está pronta. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Arkantz e a gente se vê na próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho